que ficou fora e uma parte de Mossul, que são as províncias próximas ao Kurdistão. E o Kurdistão não aceita, a primeira coisa. Ele não aceita isso e aí já começa a briga com o governador de Mossul, que eles acabaram bombardeando a sede do episcopado cristão, que obedece a Roma, porque tem dois tipos de cristão no Iraque. Cristãos que obedecem Roma e cristãos nestorianos que são monofisitas e que o patriarca fica na Índia. Não foi respeitada essa fronteira que o Kurdistão gostaria de ter, mas o Kurdistão é hoje, ou durante a ocupação americana e nesse momento, o Kurdistão iraquiano, o lugar mais seguro do Iraque. Tanto que a empreiteira Andrade Gutierrez tem seu escritório em Arbil e não em Bagdá. A nossa embaixada, os funcionários da nossa embaixada, inclusive o embaixador, são praticamente prisioneiros do prédio onde eles estão. Eles praticamente não saem. Há um toque de recolher em Bagdá. É perigosíssimo, não se pode sair. E nós temos uma guarda britânica de seguranças, de mercenários, eu não sei bem o que é, mas são os ingleses que dão a guarda. E lá eles ficam enclausurados, todos os funcionários, num prédio os diplomatas e a chancelaria, no outro prédio os funcionários oficiais de chancelaria. E o que está acontecendo? Pela constituição iraquiana atual, 17% do orçamento do Iraque teria que ser destinado ao Kurdistão iraquiano. E o Kurdistão iraquiano, por sua vez, teria que produzir pelo menos 400 mil barris de petróleo por dia. O Kurdistão não está produzindo, prefere contrabandear o petróleo, que ele contrabandeia para a Turquia. E o governo central suspendeu a transferência desses 17%. Então, existe um problema muito sério com o Kurdistão iraquiano, embora seja o lugar mais calmo. Tanto é que os cristãos, que estão tendo mais facilidade para emigrar, os que não conseguem emigrar, migram para o Kurdistão. Porque o Kurdistão é um lugar seguro e é um lugar simpático, sempre foi, para os cristãos. Se diz que os kurdos se islamizaram, eles mesmos dizem suavemente, no sentido de que eles não são bem islâmicos, como esperaria um saudita ou ahabita. As mulheres nunca precisaram usar véu, elas sempre tiveram uma certa liberdade, e era costume que os cristãos substituíssem os homens na lavoura enquanto eles lutavam contra o Saddam. Porque eles tiveram uma luta, em 1976 foi muito sério, praticamente eles ganharam, ia haver a secessão do Kurdistão. Agora, o Kurdistão como nação, como disse, como você perguntou ao professor, é muito dificultado pelo problema da Turquia, porque o Kurdistão iraquiano tem 4 milhões de habitantes, o Kurdistão turco tem 20 milhões, e o Kurdistão sírio tem 1 milhão e meio. O Kurdistão sírio praticamente vai se juntar com esse Kurdistão iraquiano, ele já está fora da Síria. O problema é o Kurdistão turco, porque a Turquia não admite. E tanto que ela abriu um consulado em Arbil, que tem voos diretos para Istambul diariamente, do de Arbil para lá, e eu acho que os Kurdos estão sendo muito jeitosos em manejar esse assunto com a Turquia, porque eles conseguiram que a Turquia dialogasse com Oxalã, que estava preso, que é o representante dos Kurdos da Turquia, mas não vejo isso que caminha para que eles tentem fazer também a libertação do Kurdistão turco, onde os turcos eram até uns 2, 3 anos atrás muito oprimidos, proibidos de falar a língua deles, podiam cantar em inglês e francês e não podiam cantar em curdo, e por aí ia. O caso do Kurdistão iraniano, são 7 milhões e meio, é um pouco diferente, porque aí entra o problema da religião e da nacionalidade, que é dada às vezes pela religião, e o fato do Irã ser um império ainda. Nós temos diversas nacionalidades dentro do Irã, temos Azeris, Kurdos, Persas, Turcomenos, Baluches, o Irã funciona mais como uma unidade. Agora, quem ficou melhor na guerra, você perguntou como ficou depois da invasão americana, eu diria que foi o Irã, o Irã e os chiitas. O Al-Malek praticamente despacha em Teherã e em Qom. Ele toma as decisões depois de conversar com o lado iraniano. Agora, como deverá permanecer o Iraque caso o primeiro-ministro seja reeleito? Eu acho que vai haver... Muda alguma coisa? Sim, muito. Eu acho que ele vai partir em três de uma vez, se esse ministro for reconduzido. Ou seja, o país como o Iraque, como o país, vai à ruína. Não sei como eles vão fazer isso, porque, na verdade, quem tinha que provocar o assunto, primeiro eles vão ter que fazer a contagem dos votos. Olha, só no dia das eleições, eles usaram um cartão eletrônico, um iraquiano tinha 70 cartões eletrônicos. Aí tiveram que usar o dedo misturado na tinta, não sei mais o quê. Eu acho que vai demorar para se obter o resultado. Existe uma comissão da ONU, da Liga Árabe, acho que algumas ONGs controlando isso, eu acho que eles vão ficar contando e recontando o voto. Depois existe um outro problema, que o presidente, o chefe de Estado, que é o general Talabani, que é um curdo moderado, ele sofreu um infarte já há dois anos, e está na Alemanha. Então, o vice-presidente não pode convocar o parlamento, para nomear o primeiro-ministro. Eu não sei como é que eles vão fazer. Silvio, qual a tua opinião? Como é que tu achas que vai ficar o Iraque? Bom, na verdade... Qual é o cenário, assim? Me parece que, até na própria perspectiva de legitimação, do novo mandato, a gente pode observar que o Malik, ele vai caminhando para uma... assim, para, pelo menos no sentido simbólico, romper com esse alinhamento automático com a orientação norte-americana. E assim, até para a gente, também no sentido econômico, um pouco mais cru, mostrar o que muda, depois da invasão americana. E aí foi oportuno, quando o embaixador fala que a segurança da própria Embaixada Brasileira é feita por uma empresa de contratistas, ou, como se diz, empreiteiros, contractors, expressão americana. Em 2003, o Rumsfeld, ele, pretensamente cunhar, o que seria chamada da doutrina Rumsfeld, ele dizia que, daqui a 20 anos, essa guerra vai ser estudada como um exemplo de guerra rápida e eficiente, com emprego mínimo de recursos. E aí, então, essa experiência no Iraque transforma o país num grande mercado para vários negócios. Não só os negócios associados à indústria do petróleo. Mas talvez um dos grandes negócios em voga, e para o qual o Iraque foi um laboratório bastante amplo, foi justamente esses serviços militares ou paramilitares privados, que se organizam, sobretudo, com o fim do mundo soviético, a profusão de mão de obra que surge para esse tipo de negócio é muito grande. E, especialmente, os norte-americanos começam a enxergar a utilização desses combatentes civis que, num primeiro momento, eles não são submetidos à própria justiça militar e, consequentemente, a todo o conjunto de regras existentes no contexto das relações internacionais. Então, esses caras são fora da lei mesmo e podem fazer qualquer tipo de serviço. E isso é um negócio gigantesco. Talvez a maior dessas contratistas seja a Blackwater, que é uma empresa que, mais ou menos, já se ouviu falar e que já se escreveu bastante sobre ela, mas várias outras existem nesse contexto. Mas, além disso, e além dos negócios do petróleo, nós observamos que empresas como a Monsanto, como a Cargill, que dominam o setor agrícola na América do Norte, elas também estão presentes lá e se beneficiando de vários tratados de livre comércio que foram celebrados ainda na época da intervenção americana. Então, nós observamos que, numa dessas medidas de caráter simbólico, o primeiro-ministro, ele revoga um dispositivo negociado com os americanos que colocava esses mercenários ao abrigo da lei iraquiana. Agora não, agora eles podem ser processados, eles podem ser presos no Iraque. Então, obviamente, a gente percebe que existe uma intenção e uma necessidade também de legitimar o seu governo como, assim, atuando em prol da sociedade iraquiana, uma vez que a sociedade já havia passado por vários incidentes de civis tendo sido atacados por essas verdadeiras milícias. Vamos falar mais sobre as milícias depois do intervalo no programa Mobiliza. Não sai daí, hoje discutimos a guerra às eleições no Iraque. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje. Daqui a pouco os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. E você aí pode interagir conosco através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com barra mobilizatve. Silvia, a gente falou no bloco anterior, o professor Silvio comentou sobre as milícias chitas no Iraque. Como é que elas agem? Olha, onde há poder há resistência. isso a gente sabe. Então, é lógico que quanto mais poder há, mais resistência vai haver. Se a gente for pensar que o Iraque foi ocupado durante dez anos ou um pouco mais pela maior potência do planeta, é óbvio que a resistência que se criou ali foi uma das resistências também mais violentas e potentes que a gente reconhece no Oriente Médio. Resistência a essa que está se espalhando inclusive para outros países da região, como a gente vê no caso do conflito na Síria que tem forças iraquianas ou milícias iraquianas trabalhando em conjunto com grupos sírios. Então, como é que elas se organizam? Existe toda uma rede de financiamento internacional de grupos que quando tu me diz assim, ah, mas pode ser a Arábia Saudita que está financiando isso, pode ser o Catar? Não, não é o Estado Saudita, bom, a dinastia Saudita ou a dinastia Catare, mas pessoas dentro desses Estados que querem fazer parte dessa luta e a sua participação na Jihad é financiar os grupos. e a sua participação é financiar os grupos. E a sua participação